Música Ora, salve pessoal, aqui estamos nós outra vez Ah, maravilha Vamos lá levantar aqui o bichinho Aí, fazer o focozinho E bom rapaziada, aqui estamos nós Vou fazer aqui mais um bolzinho Desta vez com a drone VR, tá bom? Ok, tenho indicações Tudo direitinho Vamos lá aqui para este lado Bom, vamos aqui para a parte do fundo Só esclarecer aqui um bocadinho a imagem É sim, eu acredito que este telefone Que não faça muitos xerrex xerrex, tá bom? Oh, felicidade da porra pessoal E que bem que se vê com este Mate 10 Pro Mano Ok? Away Mate 10 Pro Ou Mate Como vocês lhe queiram chamar Tá bom? E que bom que é pessoal Com esta drone VR Olha, aqui um bolzinho espetáculo Só clarear aqui um pontinho Tá bom? Aqui tenho uns postes Por aqui em cima Isto aqui é tudo preto e branco Aqui tem uma mirazinha Para centrar assim para o meio Ok? Vou a fazer o focozinho aqui E bom pessoal Isto num ambiente de cor Pronto, quero dizer que não seja assim um ambiente Todo preto e branco Como há aqui, né? Tipo um ambiente de cor Tipo no Brasil Tipo em Portugal Pronto, assim em cidades Tá bom? Que tenha um cor Vamos ver aqui a cena dos fios A ver como é que eu analiso os fios Estou a vê-los já Em pessoal, ó Já estou a vê-los, ó Quantos é que são? Dois? Dois ou não sei o quê Tá bom? É, é um problema Estes fios são muito fininhos Tá bom? Ok Olhem aí O pinheiro Enquanto Oxe Coisinha boa do papai Eu adoro Pessoal, é assim Eu no fundo No fundo Eu até A aplicação que mais adoro Para voar É a drone BR Vocês acreditem, tá bom? Acreditem que no fundo No fundo É drone BR Só que é assim Eu gosto muito do Cabo Por um simples motivo Porque tenho acesso à câmera E uma vez Que se vê Aí Muita gente Que gosta de chatear Né? Vamos apontar aqui o canhãozinho Assim ao meio, ó E agora é só passar, ó Olhem ali Pessoal, ó É passar, ó Tem esta mira Isto é Mira Parece uma pistola E aqui estamos nós, ó E vou-vos contar Este Este telefone aqui Com a Como é que é de explicar? Com a Eu nem vou passar Para o lado lá Por causa do vento Vamos passar aqui por cima 100% de sinal Olhem ali Como as árvores estão a abanar E bem, ó Ó Olhem o que o drone está a dançar Vamos a sair daqui, ó Que cacete, hein, tio? Vamos sair daqui, meu brother Porque ali está muita vento Vamos sair assim aqui por cima Que é a única solução, né? Tá bom? Não vamos encostar muito aos pinheiros Não vai às vezes vir assim um Uma bufada de vento Tá? Para onde é que nós vamos Aqui para a direita Que é melhor Ao menos é mais amplo Vamos vir assim para aqui Aí Agora vamos a baixar Fazer os movimentos Fazer os movimentos suaves Custicas Porque, pessoal, com este vento É foda, hein, tio? Este vento é complicado Vamos a voltar para aqui Olhem o vento que está Eu não sei sair com os microfones Pessoal Se vai incomodar muito o vento Mas desculpem-me lá Eu estou para o lado baixo Mas vamos vir aqui para a parte de cima Cacete Isto aqui é um ambiente mesmo Preto e branco É, meus brothers Agora tem estado assim um vento do cão Sabem? Tem estado assim um ventão do cão Tá? Bom Vamos tentar virar aqui à direita Não À direita, à esquerda Desculpem É uma pessoa com o drone Engana-se Direita, à esquerda Uma pessoa até Até se engana, meu brother Está bom Ainda não moeno lá cima A esquiar, hein, tio? Ó, vai ali a descer Ali o O Xingling Ele está a 530 metros De distância Então, ainda não a esquiar Estes gajos E é isso Eu sei que estava a dizer qualquer coisa Fiz aí do telefone Mas já até me esqueci Tá bom? Pronto Deixem lá, pessoal Foi-se Pinheirinho Cuidado que para aqui Há uns fios a atravessar Olha, anda aqui Um brother aqui a esquiar Xingling Mas eu acho que os fios Estão ali em cima, mano E bota a perder sinal Um bocadinho aqui para variar Os fios é para aqui É assim Não vou subir muito lá para arriba Porque, né Bom, e a seguir vou gravar um videozinho Com o Cabu Não com o Cabu, não Com o Adrone VR Porque é assim, pessoal Como é que eu ia explicar O Samsung S10 Não sei porquê Qual o motivo Não Não aceita o Cabu Fica a tela toda preta Vocês não têm acesso à imagem O drone conecta A aplicação conecta Tudo bem Mas nem imagem das câmaras do telefone Nem imagem do gimbal do drone Da câmara do drone Não é piá Está bom, pessoal? Se você vai comprar um Samsung Um S10 A pensar que vai voar com o Cabu Meu brother Dou-lhe um conselho Não compro o S10 Para... Estão aqui os cabos Isto ainda está a funcionar Não compro o Cabu Para... Prontos Para voar Pelo menos com o... Com... Prontos Quero dizer Não compro... Desculpem lá, pessoal Estar a voar com este vento E estar a trocar ideia com vocês Não é fácil Espero que vocês entendam, não é? Pronto Se vocês vão... Vão comprar Se você gosta de usar o Cabu E... E... Prontos E até diz assim Ora, bom Eu estou com ideias Comprar um Samsung Galaxy S10 Para voar com o Cabu Não faça isso Está bom? Desde já Lhe estou a dar este conselho Para poupar dinheiro E não compre Agora Se você é fá De voar com o drone BR Então pode comprar Ou com o Litch Está bom? Ok? Se você acha que quer... Pronto Se você... Gosta de voar com o óculos Como eu Fazer voos assim FPV E você gosta de... De... Da aplicação da drone BR Está bom? Meu brother Se você entretanto Prontos Você... Você entretanto Querem... Quer comprar um S10 Pode comprar à vontade Perca de sinal aqui Em cacete do cão Passei ali A lambeira Os pinheirinhos Agora bem Ainda temos 67% De bateria Para onde é que nós vamos? Vamos dar uma voltinha Aqui por baixo Descer Olhem ali a bandeira Oh Ok? Olhem aqui A bandeira Assim As bandeiras aqui na Suíça Hoje estão todas A meia yaste Não sei porquê Mano Eu esta aqui Nem sei se está A meia yaste Ou se não está Ela está virada para lá Estou com É Eu não consigo ver Mano Mas acho que está Toda em cima Está bom? Estou com 60% De sinal Ok? E é isso Estou com os meus dedos Congelados Mas hoje também Vão 3 vídeos Para o ar Hein tia? Bom Ele já vai clarear A imagem está no manual Mas atenção Mesmo no manual Ela regula Ok? Mesmo com a câmera No manual Ela Ih opa Que vento pessoal Está bom? Eu estou aqui Assim Com o telefone Com as costas viradas Para o vento Estou numa posição Que não estou com o telefone Nem de lado Né? Vamos subir Estou com 0% Del sinal Estou para aqui Estou fechado Quase posso apostar Estou Que tão suave Neste telefone Se você gosta De usar A drone BR E é tanto Que de certeza Eu nem vou precisar De fazer o corte Está bom? Isto não é como o Samsung O Samsung O S8 Tá? O Samsung O S8 Tanto o S8 Como o S10 Ok? Eles mandam Aquele Cheque Se você tem Este telefone Está com a drone BR E não é Prontos Como é que é De explicar E você não tem Um microfone Como eu tenho Instalado nos óculos Meu brother Você tem Que cortar No vídeo Porque não há hipótese Aquilo É assim Eu fiz isso aí Eu fiz isso aí Ao início Dos vídeos Tá? E muita gente Até se queixava Houve aí Pessoas Meus inscritos Que se queixaram Opa Sei que não foi por mal Mas queixaram-se Que Queixaram-se Que Levavam um susto Da porra Tá bom? Ok? Vamos lá Descer Já está E ele vai passar aqui Está a passar Ao meu lado Já passou Aliás Ok? Vamos dar uma voltinha Aqui embaixo Agora esta drone BR também Meus brothers Vou-vos contar Também é espetáculo Tá? E bom É isso meus brothers Aí de coração Obrigado a todas De vocês E pelas inscrições Agora vamos Descer bem Lá em baixo Já estou A quase A 100 metros Do ponto De onde ele Levantou Da altura Tá? Aqui Para este lado Esquerda Não Porque perde Sinal Tio E a drone BR É foda De sinal Tio Isto é uma Aplicação Do capeta Mesmo Ok? E olhem que Guimbal Tão suave Que este telefone Tenho um giroscópio Mesmo suave Agora só não faço ideia Quanto é que está o ISO Também é Também é complicado Mas para cacete Voar Voar nestes sítios Tá pessoal? Hã? Meus brothers Não é fácil Porque assim É tudo Preto E branco Mano Ó Tá bom? É tudo Preto E branco Mano E depois Claro Né? Vamos lá Subir Eu olho Para ali Para aqueles Pinheiros Vejam Estes pinheiros Também são Assim Pretos São Assim Uma coisa Escura Tá bom? Mas aqui Uma casa Ó Inspecionar Um telhadinho Uma chaminé E panso E é isso Visitem Visitem aí O canal Deem lá Uma força Aliás Visitem o canal Aí do Porto 4K Eber Filipe Aí do Márcio Drones RJ Zemaro Canal Drone Libre Você acha Que é amigo Paulo Você tem o mesmo Nome Que eu Amigo Amigo Paulo Do canal Drone Libre Tá? Você é Monchará Bem dizendo Eu também sou Paulo O rei do drone Está a bailar Que eu vou Vos contar Entra Só que é assim Eu sou Paulo Filipe Tá bom? Pronto Você também Olha para o vento Ih Que quentinho Aqueceu o solinho Mano Ih Que bom Agora pronto Também não interessa De saber Qual é Vamos esperar Aqui que vai vir Aqui um carro Não interessa Se você é Paulo Filipe Também Era bom que fosse Mas caso não seja Pronto É igual Pode ser Paulo Paulo Fernando Pode ser Paulo Paulo César Sei lá Mas você também É Paulo Pronto Ok Receba aí Um grande abraço O meu rei Do carro Nunca mais chega Mano Então mano Eu sei que tem ali A curva Ah Mas ainda desce Lá em baixo Vamos esperar Aqui para o gajo Vamos esperar Aqui para o carro Vamos ver o carro A passar Má vi que Pro Platinum Esperando Pela viatura Que nunca vem Ou que nunca chega A estrada é esta Pessoal Eu sei que é esta Ou não Estarei enganado Oh Pois Bem podíamos esperar Para o raio do carro É Pois A estrada vai lá Para o fundo Meu brother Vai lá para a esquerda Tá bom A estrada vai para ali Agora queimou A imagem Toda Durancos Pois O raio da estrada Vem para aqui Meu brother Cacete O carro já Vem lá para o fundo Onde é que ele vai? Vem lá em baixo Bem lá no fundo É lá O que é que anda aqui Estou a ver ali um passarão grande E pousou ali naquelas árvores Tá bom O que é que será? Cacete Vamos ter o modo sport Que é para no caso De termos que vazar Assim fugimos de fininho O que é que está ali? Cacete Será um curvo Ou o que é? Oxe É um curvo Apareceu-me Pessoal Vamos a vazar daqui Por agora Opa Anduar Mod sport No bagulho É o melhor modo De fugir De fugir A um pássaro Qualquer Resparte Este ambiente Pessoal Tá bom Voar em ambientes Preto e branco Meu brother É do pior que há Está bem Que é muito bonito Voar aqui com a neve Olhem É muito lindo Eu sei que é Ok Bom 35% Del Bataria Vamos ver Quando aquilo ativa Ele go home E deixar Deixar voltar O bichinho Tá Ok Aqui há fios Vou fazer aqui o foco Aqui há fios Porque há postes Só que aqui O ambiente Está Ó Vai outro pássaro Ali à frente Passou lá em cima Ó Anda aqui uma sombra De um passarão qualquer Vamos Bazar daqui Para fora Vamos lá Pessoal Vamos Bazar Vamos É descer Tá bom Descer Vem para baixo Assim Trazer o drone Aqui próximo De mim Andai Muita passarada Até agora Não subiu Passarada De repente De repente Apareceram Todos Ok Ok Isto está Um vento Do capeta Tá bom E bom Vamos ver aqui os fios Onde é que eles estão Se eu os consigo ver Parece que são dois Eu acho que são dois Estes fios são tão fininhos Uma pessoa Mesmo Mesmo Por muita visão Oh Por muita visão Que uma pessoa tenha Estão ali uns brothers Por muita visão Por muita visão Que uma pessoa tenha nos óculos Mano É um bocado Compliquei Testão Ok Ok Bom Vou ativar Não vou ativar Com o rumo Que o drone Está aqui Ao pé de mim E com o vento Que está Meu Vamos é puxá-lo Para aqui Onde é que eu estou Estou aqui embaixo Oh O que ele dança Com o vento Que o bichinho Se segura Mano Estou aqui E vamos lá Baixar Escurecer Um bocadinho E é isso Um beijinho Grande A minha Fá Número 1 Que é a minha mãe Ok Meus brothers E vou gravar Outro videozinho Já a seguir Vai ser com o Samsung S10 Mas desta vez Vamos ter microfone Tá bom Desta vez Vamos ter Microfonezinho Vamos olhar Aqui para baixo Deixa-me só Assim Se não acontece Alguimbalo Como da última vez Vamos aterrar o bichinho É aqui É mesmo aqui Acho que Cadê-lhe um bocadinho Prontinho Prontinho Aterragem segura Mesmo Espetacular E é isso Tá bom Onde é que está o banco Da scooter Para pousar O telecomando E bom pessoal Um grande abração Forte E de coração Para todos Tá Obrigado aí Pelos vossos comentários Obrigado Pelas vossas inscrições Deixem só escurecer Aqui um bocadinho Obrigado aí A todos Tá Deixem-me só cá Ver aqui uma coisa Regular aqui Ah Eu por acaso Até devia ter Voado com ele Assim ali Que via muito melhor Realmente Ok Puxei um bocadinho Só um pouquinho À frente Tá Tinha os óculos Mesmo encostados Todos atrás Mas também Esta diferençazinha Ó Também Não tem mal Bom Pessoal Espero que Que estes Que estes dois Videozinhos Com o Mata 10 Pro Tivessem ficado Tivessem ficado Bons A nível de som Ok E prontos Obrigado a todos Tá Uma coisa é certa Uma pessoa mete uns óculos Na cara E vive outro mundo Agora vou voar Eu estou com os óculos Cinecom Aqueles até que me vieram Da segunda vez De reserva Pronto Eu agora estou a fazer uns voos Mais frequentes Com eles Que é para me habituar Apesar que eles são iguais Os outros Estes têm umas folguinhas Né Tal Como andaram aos tombos Mas por acaso Já estão direitinhos Tá Por acaso Estão Super Estão Mesmo Nota 10 Mas também precisar Aqui de uns arranjozinhos Tal Não é E pronto Pessoal É isso E uma vez mais Um grande beijo Para a minha fã Número 1 Que é a minha mãe Já fez outro Tchic Vocês de certeza Mal vão ouvir Este Tchic É só um estalinho Um tric Parece Sabem quando uma pessoa Está Pega num piolho Quando as crianças Têm piolhos E reventa assim O piolho Nas unhas E faz aquele Tchic Do que uma pessoa Se lembra Meus brothers Espero que o vento Não tenha incomodado E neste sítio Epá Estamos no Paraíso Eu estou No paraíso Porque aqui Pessoal Para agora Está bom Ninguém me chateia Epá Aqui raramente Aparece alguém A passear o cão E velhas E afins E pronto Pessoal Obrigado pelos Vossos comentários Fiquem todos bem E até o próximo vídeo O próximo vídeo Vai ser com o Samsung S10 E com a Drone BR Está bom Que é a única aplicação Que eu O que é que passou Aqui cacete Parece que me passou Qualquer coisa Com o vento Que está Podia ter sido Alguma coisa Que voou Pessoal E só Tenho É sim Este telefone Este Samsung S10 Para quem é novo Eu comprei Com o intuito Bem dizendo De Poder editar os vídeos Para o telefone Que eu não sou muito fado De editar os vídeos Para o computador E então É sim O S8 Tenho tido problemas Com a memória Interna Do telefone E então Comprei este Que tem 128 GB Acho E pronto Já dá Já vai dando Para editar os vídeos Está bom Que gelo Man E pronto Já é isso A única aplicação Que eu tenho nele Para fazer uns Boazinhos Neste Samsung S10 É para É para voar Com a drone BR Está bom Pronto De resto Não tenho mais Aplicações Nenhumas E é isso Tchau Fiquem todos bem Adiós E até o próximo Boa Obrigado a todos Tchau Tchau Tchau